Posso usar uma numeração só numa extensão? Não, não. Você precisa usar, assim como o nosso olho natural tem fios de tamanhos diferentes, né? Se você for olhar, os fiozinhos do meu canto são menores, depois eles vão subindo, depois eles vão subindo e... Que agora eu tô de filtro, então não dá pra ver, mas eles vão, eles naturalmente seguem uma sequência natural. Vocês pensam, né? A natureza, Deus é tão bom, faz a gente com os fiozinhos ali, tamanhos diferentes, com toda uma finalidade, justamente porque anatomicamente esses fios se encaixam na nossa anatomia da nossa face, né? E aí vem as extensionistas de cílios preguiçosa, né? Eu que aprenderam errado nos cursos, mais ou menos, né? E colocam um tamanho só do começo ao fim do olho. Gente do céu! Ai, meu Deus! Eu sei que tem alguns estúdios aqui em São Paulo que trabalham da forma como as asiáticas trabalham e usam o tamanho de um olho só. Até elas mesmas falam que isso é uma maneira antiga de atender e tal, mas que tem cliente que gosta e elas fazem. Mas, como eu falei, se a natureza, Deus fez assim, diferente, tamanhos diferentes, por que a gente vai inventar moda e vai querer botar tudo de um tamanho só, né? Então, vamos lá.